Olá, moçadinha do terceiro ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem e saudáveis em casa estudando. Pessoal, vamos continuar nossa aula de Geografia para o terceiro ano, como a natureza transforma a paisagem. Nós observamos tantas coisas que podem acontecer, agentes internos, que são aqueles que vêm de dentro do planeta Terra, lembra? O movimento do manto, os líquidos, o núcleo, que pode causar o terremoto, o vulcanismo. Nós vimos vários tipos de erosão, nós vimos o intemperismo e agora nós vamos fazer algumas atividades sobre o tema que nós já vínhamos falando. Antes disso, eu só quero retomar a leitura aqui da página 195, o finalzinho que nós lemos na aula anterior. Conhecemos até aqui os principais agentes externos que causam os desgastes da rocha e do solo, que formam a superfície terrestre e vão modificando suas características naturais. lembre-se de que o processo erosivo é o principal deles e pode ocorrer de diversas maneiras, porém a água sólida ou líquida, a sólida em forma de gelo, é um dos principais agentes de erosão em nosso planeta. Então, nós vamos lá começar na página 196, mão na massa. Vamos lá? Complete as frases e preencha a cruzadinha de acordo com os respectivos números. Número 1. É o principal agente de erosão, tanto em seu estado líquido quanto sólido. Esse agente é a? Tanto no líquido quanto sólido, é a? Água. Ótimo. Vou escrever aqui. Água. Perfeito. Número 2. Tipo de erosão causada pela ação da água dos rios em suas margens. É a erosão do rio. Essa erosão é a? Fluvial. Perfeito. Pra ajudar vocês a lembrarem também. Fluvial é a água que tá fluindo do rio, tá indo, tá descendo, rio abaixo. Então, fluvial. Número 3. Esse tipo de erosão tem a ver com as geleiras, os gelos. Essa erosão é a erosão glacial. Isso mesmo. Travou de novo meu computador. Acho que ele não gosta muito que eu escreva aqui. Então, vamos escrever aqui na folha, né? Então, vou fazer um traço aqui. Número 3 é a glacial. Número 4. Erosão causada pela ação dos ventos. Essa erosão é a? Eólica. Vamos ver se eu consigo escrever aqui embaixo. E-O-L-I-C-A. Opa, saiu um S. Eólica. Número 5. Vamos lá. Nome dado ao processo que desgasta a rocha por meio de elementos como água e seres vivos. Aquele último que nós vimos agora, que é o nome mais difícil. Intemperismo. Então, vou escrever aqui. Intemperismo. Ótimo. E número 6. Variação D. Entre o dia e a noite, causa fraturas nos blocos de rocha. Aquele que faz rachar a rocha. Tá? De dia, aquele calor. De noite e fria. Então, a variação D. Temperatura. Isso mesmo. Temperatura. Perfeito. Então, vocês vão poder completar a cruzadinha conforme o número que nós fizemos. Olha lá. Agora fez a letra G aqui. Vamos lá. Escrever aqui. Glacial. Agora, deixa eu escrever ali. Tá? Pra você que aí precisar, dar um pause nessa tela, pra você fazer a correção e acompanhar direitinho. E depois fazer aqui a sua cruzadinha. Ok? Enquanto isso, nós vamos aqui para a página 197. Com a lupa na mão. Como se forma a areia da praia? Vocês já pensaram sobre isso? Imagina a quantidade de areia que existe em toda a costa do planeta Terra. Sendo que a maior parte do planeta Terra é formada por água salgada, por oceano. E imagina a quantidade de areia que não tem que ter por aí. E como que toda essa areia se forma? Vamos ver? Por meio de um processo muito, muito lento. Os grãos que a gente usa para brincar de milanesa, nascem do desmanche das rochas de alguma serra próxima. É o mesmo processo que forma a areia dos rios, dunas, lagos e lagoas. E que costuma demorar milhões de anos do desgaste de uma rocha, a corona do evento ou da água dos rios até a praia. A origem geográfica da areia pode estar numa cadeia montanhosa a poucos metros ou a quilômetros da praia. Olha só a distância que é também. É o tipo de rocha dessa montanha que determina o tipo de areia em que você deita e rola no verão. Por exemplo, aquela areia branca e fina, comuns nas praias do Brasil, é composta principalmente de quartzo, mineral que vem do granito. Um dos tipos de rocha mais abundantes na Serra do Mar, que margeia o litoral do país, afirma o geólogo Paulo Giannini. Você já tiveram a oportunidade de ir a praias diferentes? Por exemplo, está na praia aqui do sul do Brasil, a praia do sudeste, a praia lá na ponta do nordeste, lá em cima. Perceberam a diferença de areia de um lugar para outro? Às vezes a gente vê assim, tem praias que tem aquela areia mais fofinha para pisar. Por exemplo, assim, lá na praia do Rio de Janeiro, a praia da Barra da Tijuca. É uma praia que tem areia mais fofinha de pisar, mais mole. Mas eu já fui à praia de Santos, em São Paulo, por exemplo, há uma areia mais dura para a gente pisar. Então, são areias diferentes, entendeu? O que pouca gente sabe é que depois de figurar na paisagem praiana por milhões de anos, os grãos de areia também morrem. Olha lá! Tudo acontece ali na praia mesmo. A areia morre, gente! Empilhado pelo peso enorme das novas camadas de areia, que continuamente chegam à costa, o grão desce a centenas de metros de profundidade e volta a ser pedra, formando o assoalhos oceânico. Olha só que legal! Então, você acha que lá no fundo do oceano é só areia, só areia? Olha que coisa mais interessante, hein? Areia morre! A areia é resultado do desgaste da rocha, um processo que demora milhões de anos. Ela está presente em nosso dia a dia, pois é bastante utilizada na construção civil, em quadra de esportes e outros. Vamos observar de perto como é areia? Seu professor explicará como será essa atividade. Essa atividade aqui sobre a questão da areia, nós vamos aguardar pra nós fazermos num outro momento, quando vocês estiverem presencial na escola de vocês. Ok, turminha? Então, nós vamos só relembrar que nas nossas aulas de geografia trabalhamos bastante sobre a questão da formação da paisagem baseada no desgaste de elementos naturais, de elementos da natureza com fenômenos naturais também. Certo? Então, é isso, turminha. Nos vemos em breve nas próximas aulas. Espero que vocês estejam em casa, se cuidando o bastante, aproveitando esse momento pra aprendizagem. Ok? Um beijo carinhoso. Se cuidem. Tchau!